Então, acho que para a gente começar, inclusive no almoço a gente estava conversando sobre isso e você chegou a comentar, as pessoas acham que eu sou o professor Barone para ter um... porque eu acho que eu sei muito de fundo imobiliário, mas na verdade o professor Barone teve uma longa carreira acadêmica e eu acho que quem é professor continua professor para o resto da vida e graças para a nossa sorte, vamos chamar assim, há alguns anos atrás ele resolveu dedicar a maior parte do tempo dele para entender, estudar e nos ensinar um pouco sobre esse mercado de fundos imobiliários. Então, conta para a gente um pouco quem é o professor Barone, como é que foi essa história, como é que foi um pouco da sua trajetória, como é que você acabou chegando onde você está hoje. Bom, primeiro obrigado pelo convite, convite não, é uma retribuição de toda a gentileza que vocês sempre tiveram conosco desde o começo, sempre que a gente teve dúvidas, vocês sempre toparam participar de lives e é sempre desafiador, porque são várias perguntas, a gente tem que às vezes colocar pontos dos cotistas que nos procuram procurando respostas e a gente faz esse meio de campo. Então, obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu diria que, primeiro, o professor, às vezes o pessoal acha que é marketing, mas não é não, é professor mesmo, inclusive estou ainda em sala de aula, então eu continuo dando aula, porém agora mais específico para pós-graduação, que é uma agenda mais leve, até ali 2017, 2018 mais precisamente, eu ainda tinha toda uma agenda de sala de aula mesmo, de ir ali, aula para um grupo específico de alunos semestralmente dentro de universidade, cursos técnicos, etc. Bom, como é que eu cheguei a tudo isso? Eu comecei a dar aula muito cedo e está um pouco no sangue, minha mãe é professora aposentada e eu comecei a me interessar por essa ideia de dar aula, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, curiosamente eu sou tímido. A gente percebe isso. Só que eu me sinto muito à vontade perto de pessoas que são do meu ciclo de amizades, de trabalho, e eu sinto que, às vezes, para eu conseguir levar uma mensagem, eu procuro explicar de um jeito diferente, eu procuro construir um caminho diferente do que aquele muito tradicional. E eu entrei em sala de aula muito jovem, porque naquela época, eu estou falando de quase 30 anos atrás, 27, 28 anos atrás, tinha uma carência muito grande na área de tecnologia e eu gostava muito de tecnologia, então eu comecei a dar aqueles cursinhos de informática. Essa foi sua formação, né? Isso, inclusive a minha formação. E eu comecei a dar aulas, tinha uma demanda muito grande, pessoal, que tem um pouquinho mais de... Que já está nos entas, né? Quem já está nos entas vai entender o que eu estou falando. Que tinha sempre aqueles cursinhos de informática, eu comecei a dar aula nesses cursinhos, formei na área, comecei a dar aula na faculdade, comecei a dar aula em cursos técnicos, fui indo para a pós-graduação e, como o professor, a gente estava até falando isso no almoço, quem é professor sabe muito bem o que eu estou dizendo, que o professor, ele é a hora-aula, né? Ou ele está numa carreira mais concursada e específica, ou quem vai para a iniciativa privada é a hora-aula. Então, eu dava aula em vários lugares, até que veio o projeto da Suno aí, 2017 e 2018, que eu tive que tomar algumas decisões difíceis de abrir mão de lugares, que eu dava aula há quase 20 anos, né? 18, 19 anos, para realmente... Para vocês terem uma ideia do tamanho do desafio da Suno, ele teve que trocar cinco empregos por um, né? Eu diria que três praticamente, certeza que sim. Um ainda acabou continuando, o outro já estava meio realmente saindo ali, mas foi realmente isso, tá? E foi uma decisão difícil, que o tempo tem mostrado aí que foi assertivo, porque eu gosto de ensinar as pessoas, eu gosto de me... a gente estava até falando isso também no almoço, né? Eu gosto de me relacionar com as pessoas, eu acho que é muito importante ter esse contato. Isso que a gente está vivendo aqui hoje é importantíssimo, inimaginável há poucos anos atrás. Então, eu consegui construir essa interlocução com os investidores, através dos gestores, eu sempre procurei tratar todos os gestores de uma maneira institucional, tendo esse respeito mútuo, sabendo fazer os questionamentos que precisam ser feitos, e isso foi atraindo esse interesse pelo público, onde eu procuro fazer aquelas perguntas que as pessoas gostariam de perguntar. É claro que eu, às vezes, coloco as palavras de um jeito mais meu, mais peculiar ali, mas eu procuro endereçar os anseios e as dúvidas das pessoas. Então, é isso que eu sou, nada mais, nada menos. Eu acho que não tem nada de mais. O mais importante é que eu procuro tentar levar essa mensagem dos fundos imobiliários, que é uma bandeira nossa. Hoje temos quase 2 milhões de investidores no mercado. É um mercado que era insignificante há 10 anos atrás, e hoje ele é muito relevante para os gestores, para o mercado, para os administradores, para os investidores em geral, e a gente ainda está numa fase de maturação. Eu até gosto de dar o exemplo que nós não somos nem aquele jogador que joga entre amigos, uma várzeazinha ali, que está iniciando a carreira, mas também nós não somos um jogador de Copa do Mundo disputando uma final já pronto. Mas nós somos aquele jogador de 16, 17, 18 anos, que já tem um clube interessado, que já vê como um potencial gigantesco para, profissionalmente, para ser construído. Então, eu acho que o fundo imobiliário hoje está nessa fase. A gente entende o nosso potencial, a gente sabe que nós podemos ir muito longe com os fundos imobiliários, então a gente está nesse caminho. E só para concluir, continuo sendo professor, eu acho que hoje a gente precisa muito mais de... De certa forma, o seu papel no assunto é um papel de educar. Então, de certa forma, você continua sendo professor para todos nós sobre esse mercado de fundo imobiliário. Exato, eu acho que vai até um pouco além disso. Acho que o meu papel é de uma curadoria ali dentro do torneio. Eu acho que é mais nessa linha, de tentar mostrar para as pessoas que, sim, no mercado de capitais, você tem que acomodar os interesses de todos, que, ora, vai pender mais para o benefício do cotista, ora, não, e aí você tem que acomodar tudo isso. Não é fácil. Não é fácil. Parece fácil, mas as pessoas mais próximas sabem o quão é difícil conseguir equilibrar esses anseios de todos. A gente procura se colocar no lugar de todos para que a gente possa tomar decisões ou orientações que sejam o mais sensato possível. Não é fácil. Não é fácil.